No copo de Guaravita Ai gente, ela ficou suave Entendeu? Não, não vou pro hospital, meu trota Isso aí foi muito maravilhoso Mas sabe o que é o melhor disso tudo? É que o Laudo tá aí, velho O Laudo tá aí, ó Como que é que o Psyl faz? O Laudo tá aí Psyl faz assim, ó Psyl é muito engraçado, velho Você pegou o tico dele também? Peguei Ele pegou o meu, eu pego o dele Vira um rolo do carai, velho Ô, você fica meia hora gravando Tourette Cast com nós Você fica surdo, velho Mano Eu juro pro o Lúcio, ó O Lúcio, o demônio, não Júlio que eu sei O Júlio, mano Ele sai de lá que ele fala Véi, eu não sei o que tá acontecendo mais na minha cabeça, velho Mano, traz o... Mano, você é louco, velho Eu e o Psyl não dá, velho E aí, mano? Porque a gente é doente Cadê o Tourette, caralho? Então, o Tourette é o seguinte A gente era pra ir gravar agora Mas como o SBT chamou nós de última hora Pra ir no Rojão Que aliás, não deu certo Gravamos outro quadro E aí, não deu Eu conversei com o Júlio O Júlio responde normal, né? Tudo em dia Aí, quando ele foi responder Eu já tinha marcado tudo Aí, ele falou Não, vamos marcar tal dia E não tinha nada Que dia que era? Amanhã, né? Ou era hoje? Era hoje Ah, era hoje Porque o Pionguili ainda não tava certo Tá ligado? Aí, eu falei Mano, então vamos, velho E tal Aí, ele falou Ah, agora tem que arrumar o lugar Não sei o que e tal Aí, não deu Aí, eu marquei que o Pionguili Pra nós lapar, entendeu? Entendi Mas o projeto vai continuar? Vai, tem que continuar Porque é um sucesso É muito bom, velho É muito gostoso aquilo, velho Tipo assim, é um lugar onde você tá safe Aqui eu tô safe Mas lá é assim Lá tem um doente a mais que é o Psyl E tem um louco de oxigênio que é o Júlio E tem um retardado mental que é o convidado Então é muita loucura Mano, Alway Nossa, qual que foi Alway? É doente, velho Mano, o cara é louco Não é normal, não, velho Mano, ele Sei lá É o que acontece na cabeça Só que assim Ele Hã? Quem foi o mais louco lá? Então, foram dois, né? O Alec E o Alway O Alec fumava e o Alway O Alec ficava toda hora Parecia que ele tava Três quilos de alqueiro E não dava pra entender Mano, era Ô, mas é muito engraçado Igão Nossa, eu dava risar demais, velho Não dava Não dava Eu saí de lá rouco Tanto que eu gritava na orelha do Alec O Alec ficava assim Eu tento falar É bom, viado Tá bem aí Teve uma hora que ele falou Caralho, essa galera é meio diferente É, mano Aí o Júlio tem que explicar pra ele Tipo, mano É, tal, tal, tal Ele, eu tô vendo Essa galera é meio louca Eu tô vendo, mano Ô, ele é muito bom, velho Ele é bonzinho, né, mano Mas é um cara do coração bom, mano Ele é muito engraçado, velho Ele é muito top mesmo Alec é antes Tá estourando aqui É assim mesmo? Então, abaixa aí pra você Abaixa aqui, ó Entendeu? Ah, ah Ah, ah Por que eu baixei aqui? Porque eu não sei, meu amor Ah, ah Ah, tá aqui Ah, ah, ah A perereca da vizinha Tá na minha boca Ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Fudo Ah, ah ah Ah, ah ah Ah, ah 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 Obrigado.